Música Dirigir com o farol aceso durante o dia nas rodovias estaduais e federais é obrigatório. A regra do uso da luz baixa existe há mais de um ano e mesmo assim ainda pega muita gente de surpresa, viu? Cerca de cinco motoristas são multados diariamente em Manaus. De janeiro a agosto foram 1.316 multas em rodovias federais e 262 em rodovias estaduais. No total, 205 mil reais que saíram do bolso de motoristas por dirigirem com os faróis apagados. O uso de luz baixa durante o dia em estradas é obrigatório há mais de um ano e muita gente ainda se pergunta sobre a eficácia dessa regra. Quando o veículo vem com a luz baixa apagada, a visibilidade dele fica em torno de 300 metros. E com a luz acesa, a visibilidade dele aumenta em torno de 2 mil metros, ou seja, um aumento de quase 600% na visibilidade. E isso contribui para a segurança, para a tomada de decisão, se a pessoa percebe que aquela ultrapassagem vai ser possível. Em Manaus, a fiscalização é feita nas BR-174 e 319, na AM-010 e 070. Segundo os agentes, muitos motoristas ainda se confundem e usam a luz de posição, a mais fraca, ou a luz alta, a mais forte. Nem o farol de neblina serve. Tem que ser a luz baixa para evitar a multa de 130 reais e 4 pontos na carteira. Wilson esqueceu da regra quando entrou na BR-319. E o pior, na hora de ligar, descobriu que uma das lâmpadas estava queimada. Assumir com a responsabilidade, né? Infelizmente, tem as falhas da gente, fazer o quê, né? Esquecer o farol desligado nunca mais. Rapaz, falar a verdade, às vezes a gente deixa escapar, né? Olha só, que pena, né? Muitos motoristas ainda estão desavisados. E muitas pessoas ainda têm dúvida entre qual farol deve ser utilizado nas rodovias. Daqui a pouquinho, na internet, você confere a diferença entre esses tipos. É já, já no aplicativo Acrítica Play. A gente explica tudo direitinho. Agora a gente vai para o intervalo de bloco. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a posse de Amazonino Mendes, que está prevista para amanhã na Assembleia Legislativa. Os detalhes, já, já. Agora são 7h20. A gente vai para o intervalo de bloco. 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 Obrigado.